Voltamos! E gente, olha só, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de você ficar assim com água na boca. Adivinha do que eu tô falando? Trigolino! É claro, são os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, todo mundo lá em casa tem um favorito, viu? O que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha, de brigadeiro e de chocolate com coco. Os waferes da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Sabe o que é isso? Minha gente, esse é o segredo pra ele ser assim tão saboroso. Mais recheio e mais crocância. Ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Vocês sabiam que o wafer de brigadeiro é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? Uma coisa de louco, viu? Eu aposto que você em casa ficou com vontade, não ficou não? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você comprar um wafer trigolino de cada sabor. É bom demais! E você já sabe, com o trigolino nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você! Obrigado, 12 e 18. Vamos direto com informações de segurança pública direto da zona centro-sul de Manaus, do centro integrado de comando e controle. Fala a repórter Priscila Gama, trazendo informações do balanço do fim de semana. Priscila, é com você! Olá, Amaral! Bom dia pra você! Bom dia, Márcia Lasmar e a todos que acompanham o programa da comunidade. É isso mesmo. Nessa operação foram 3.500 servidores das Polícias Civil, Militar, Polícia Federal, além do Detran e do Manaus Trans, que foram envolvidos nesses 3 dias, tanto no Boi Manaus, quanto na realização dos 2 dias de provas do Enem. Segundo a Polícia Civil, 44 casos de flagrantes foram registrados aqui nos JIPs de Manaus. A maioria foi em relação à apreensão de drogas e roubos, né? E apenas 4 homicídios aqui na cidade e 4 nos municípios. Ainda que esses números de flagrantes pareçam alto, esses números foram bem menor em relação a alguns fins de semana, que a gente teve aí números assustadores, tanto de homicídios quanto de apreensão de drogas. Agora, segundo o Detran, 87 veículos foram apreendidos por conta do péssimo estado de conservação e também documentação atrasada. Agora, nesse fim de semana, a gente teve aí muitas festas na cidade, né? A gente também, segundo o Detran, temos números de adolescentes menores de idade que foram pegos dirigindo sem habilitação. Segundo eles, foram 12, 12 casos. Agora, em relação àquelas pessoas que costumam beber e dirigir, foram 57 motoristas que foram autuados por conta de dirigir alcoolizado. Essa foi a primeira vez que o Enem foi realizado nos dois dias de provas aqui na capital, com o apoio do Sistema Integrado de Segurança Pública, que para eles teve um resultado bastante satisfatório, tanto em relação a homicídios e apreensões, quanto também em relação a acidentes. Não foi registrado nenhum acidente de grande proporção nesse fim de semana e a gente espera que continue assim, né, Amaral? Porque a gente observa que nos últimos tempos a cidade está bastante violenta e é claro que a gente precisa ter conscientização. Tudo depende da gente, não só dos órgãos de segurança. Eu volto com você e Márcia Lesmar aí no estúdio. Obrigado, Priscila, pelas suas informações direto da Zona Centro-Sul de Manaus, ao vivo, né? Priscila falou algo importante que diz respeito à conscientização de todos. Eu acho que é a base. É a base para que a gente queira mudanças e mudanças efetivas no que diz respeito ao âmbito da violência. E na violência, quando a gente fala, não é só a criminalidade, mas também a violência no trânsito que mata muita gente. Zé Amaral, a gente espera aí que as pessoas se conscientizem, porque beber e dirigir já está mais do que batido, que causa acidentes e que mata pessoas. Mas, infelizmente, tem muita gente que ainda não percebeu. 12 horas e 21 minutos, não vai falar de coisa boa? A gente está vendo aí que o Brasil está passando, o mundo inteiro está passando por uma supercrise, mas tem uma organização não governamental que foi inaugurada no sábado na Zona Norte da capital e que promete aí facilitar o acesso dos moradores dessa área aí ao serviço de empregos. Olha só, é um balcão de empregos. Olha que legal. É o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Fila em busca de emprego. Boa parte desses candidatos acabou de sair do Distrito Industrial. Há três meses, o Robson tenta conseguir um novo trabalho. Tem que ter o trabalho para sustentar dentro de casa, senão o negócio pega. O Balcão de Empregos é um dos serviços oferecidos por essa organização não governamental que começou a funcionar no sábado. A ONG trabalha com limpeza de garapés e dentro dessa ONG temos vários tipos de outros trabalhos. Um dos nossos trabalhos vai ser o Balcão de Emprego que vai funcionar direto aqui nesse endereço. A ONG fez uma parceria com empresas da capital e agências de RH. Está muito difícil a gente conseguir ir com essa demanda aí que caiu demais, né, o trabalho. Há quanto tempo já você está procurando? Eu estou assim há uns três meses já atrás de trabalho, correndo direto aí para ver se consigo alguma coisa. Final do ano está em cima, né, a gente desempregado. A organização quer facilitar o acesso dessas pessoas a postos de trabalho e consultas médicas e oftalmológicas. Qualquer pessoa pode procurar a ONG. Ela funciona na Avenida Torquato Tapajós, no Jesus Mideu, Zona Norte. Mais um acesso de esperança também. Eu acho que nesse período de crise que muita gente perdeu o emprego, distrito está demitindo. E é um período em que todo mundo busca realmente, por causa da movimentação do Natal, movimentação do comércio, o aquecimento do comércio. E a gente torce para que essas pessoas consigam sim entrar no mercado de trabalho. Não tem coisa mais digna do que estar empregado e ter seu salário aí para poder viver dignamente. Amaral. Muito bem, você vai ver na tela do programa agora, neste momento, as imagens de uma imprudência que não é do motorista. Mas é da empresa que permite que um ônibus com problema na rampa de cadeirante dirija, trafegue nessas condições. Olha só a condição, a rampa completamente exposta, o que pode causar um acidente com motociclista, com ciclista, com pedestres, com qualquer outro componente do trânsito da nossa cidade. É um ônibus articulado da Global Green que foi flagrado pelo nosso telespectador nessas condições, trafegando em risco na cidade de Manaus. Marcelo, mas sabe qual é a providência a ser tomada? Neste caso aqui, se a empresa realmente agisse com seriedade e respeitasse as normas de trânsito, imediatamente, ao ser notificada pelo motorista do problema, enviar um outro ônibus para substituí-lo. E manter os passageiros ali na sua rota e retirar imediatamente esse ônibus com problema de circulação. Pelo visto, não foi isso que aconteceu. Não, Amaral, não foi isso não. Esse aí foi filmado por um motorista que estava conduzindo seu veículo por volta de nove e meia da manhã, ali nas proximidades do hospital e pronto-socorro João Lúcio. Uma área de grande tráfego de veículos, uma área de grande fluxo. O ônibus estava lotado e você imagina o risco que esse ônibus podia ter causado aí para um motorista desavisado. Aliás, desavisado não, né? Um motorista que trafega na sua mão aí que não vai contar que do lado, no ônibus, vai ter um acessório desse que pode causar um grande dano no veículo. E a gente conta e espera, francamente, que a empresa de ônibus responsável não coloque veículos com defeito, carros com defeito, na rua para trafegar aí nas nossas ruas da cidade. A gente manteve contato com o Sinetran e até agora ainda não houve nenhuma resposta. A gente espera que haja uma manifestação e que as fiscalizações nas condições dos veículos, dos carros que vão para a rua aí para levar as pessoas, seja intensificada, viu Amaral? Pois é, teve até uma resposta do Sinetran, disse que entrou em contato com a empresa, o Sinetran é o sindicato das empresas do transporte coletivo de Manaus, entrou em contato com a Global Green, mas que ainda não teve nenhuma resposta. O risco é enorme, Marcelo Asmar, quem desce pela frente, assim que desce do ônibus, geralmente não se afasta logo do veículo. E o motorista arranca, o que vai acontecer? Essa pessoa, certamente, vai ser atingida por essa plataforma que serve de acesso ao cadeirante. Está com problema a plataforma? Vou dizer para vocês, nós já mostramos aqui uma sequência de ônibus quebrados na mesma avenida, Avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus, da mesma empresa, a Global Green, que trabalha com ônibus sucateados, que não dá manutenção e que com isso demonstra a falta de respeito que tem com o passageiro, que é quem sustenta o transporte coletivo de Manaus. Falta de respeito enorme tem a empresa, que não dá manutenção no veículo e que está aí, expondo ao risco todos os outros participantes do trânsito da nossa cidade. Márcia. São 12 horas e 26 minutos. Amaral, olha só, pelo menos a gente vai mudar de assunto um pouquinho, vai falar aí sobre o dia de finado já. Pelo menos 500 mil pessoas devem visitar os cemitérios no próximo dia 2 de novembro. E Amaral, para isso os familiares estão trabalhando ali incessantemente, viu? Tudo bem, vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. Soltei, diretor. Há nove dias para os finados e o trabalho nos principais cemitérios da cidade está acelerado. E esse ano nós resolvemos fazer uma pequena mudança, arrumar aqui melhor a sepultura do meu pai que com minha mãe e dois sobrinhos. Apesar das autoridades afirmarem que a limpeza durante o ano todo é intensificada, nesse período o que se vê muito por aqui é lixo. Está muito sujo, está esquecido. Principalmente esse fundo aqui, né? Principalmente aqui. Está muito feio. Mas essa sujeira não está em todo lugar. Parece que só as entradas dos cemitérios merecem atenção. Na frente, tudo limpo e organizado. Nos fundos, ainda há muito o que se fazer. E quem quiser ver tudo limpo até o dia das visitas, não pode esperar. Tem que fazer. Próximo do dia aí está tudo sujo, não tem nada limpo. É a gente que tem que limpar, né? A pé lá não pode, né? Então a gente vai ter que meter a mão na massa. E em meio ao lixo, sinais de vegetação queimada, o que pode ser um perigo nessa época. Uma das grandes preocupações das autoridades nesta época do ano, no dia de finados, é justamente o acendimento de velas. Nessa época em que os incêndios têm sido muito frequentes, os cuidados com as velas nos túmulos dos entes queridos têm que ser enorme. Nesse caso aqui, olha só, eles deixaram as velas aqui, elas tombaram e acabou incendiando o local. Segundo a CEMUSP, praticamente todos os dias são registrados casos de incêndios nos cemitérios de Manaus. Para evitar, é importante que os visitantes não acendam uma grande quantidade de velas e permaneçam no local até as chamas apagarem. A situação, né? A gente tem uma secretaria para cuidar disso, né? Infelizmente, não cuida. Então, vamos extinguir a secretaria. Já que é para o próprio parente lá fazer a limpeza do cemitério, extingue a secretaria, faz-se aí. Portanto, uma grande de uma economia com gente que não está trabalhando. Essa aqui é a realidade. 12 horas, 29 minutos. Vem comigo aqui, Carlinhos, por favor. Vem comigo aqui. A gente vai encerrar o programa de hoje trazendo para você uma imagem que vem do centro de Manaus. Pois é, lá na Matriz, na Praça da Matriz, um ponto de ônibus, uma parada de ônibus desabou. Olha, você está acompanhando aí as imagens. A gente verifica aí que as telhas de barro ali acabaram quebrando todas no chão, mas ninguém ficou ferido. E por causa disso, o trânsito vai ser modificado. Completamente desabou essa parada ali da Matriz. É interessante a gente falar sobre esse assunto, porque tem muito ônibus que passa por ali, que vai ter a rota transferida, vai prejudicar muita gente. Por isso, a Prefeitura tem que agir. 12h29. Obrigado pela audiência. Tenha uma ótima tarde. A gente se vê amanhã. Uma boa tarde para você. Até amanhã.